Ok, 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 caro aluno, caro aluno, nós estamos aqui mais uma vez de volta. Eu, professor Paulo Sérgio, do Custinho Renfio, você aí da poltrona, você já acessou lá em YouTube Enem para o Matheus Prado? Não acessou? Está perdendo tempo por quê? Não, faça logo isso. É importante você acessar esse site em YouTube Enem para o Matheus Prado para que você possa acompanhar, como professor Matheus, todas as informações necessárias sobre o Enem. Muito bem, nós temos aqui uma questãozinha, uma questão que você vai encontrar no seu fascículo 3. O seu fascículo 3, da competência Estado e Direito. E a questão que você vai acompanhar agora o comentário, ela tem aqui exatamente este gráfico. Olha aqui o gráfico, o gráfico é esse aqui, correto? É esse gráfico aqui. Então, esse gráfico nos mostra as religiões no Brasil em 2007. Então, você pode perceber que, pelo gráfico, nós temos ainda uma proporção, neste ano de 2007, uma proporção, digamos assim, até avantajada para a Igreja Católica, de número de adeptos. Enquanto os demais grupos, Batista, Assembleia de Deus, Espírita, Budista, Testismo de Jeová, Católico Apóstolo, quer dizer, ainda existe uma quantidade bem menor do que de católicos no Brasil. Mas tem que ver que essa supremacia numérica de católicos deve-se a uma lógica da história do Brasil. Não esqueça que, desde os primórdios da colonização, por ser o Brasil um país colonizado por portugueses, praticamente católicos, então podemos dizer que houve uma instituição de produção de características sociais, de acordo com a Igreja Católica. Então, lá nos engenharia era comum você encontrar uma capelinha. Em cada cidade, uma paróquia católica. Aí, quando Dom Pedro I proclamou a independência, automaticamente o catolicismo tornou-se o quê? Uma religião oficial para o Estado Imperial, que vai ser mantida esse patamar ao longo de toda a história do Império, que vai da proclamação da independência até a proclamação da República. Aí, quando vem a República, quando é o Doutor da Fonseca, aí vai ter o quê? Um desligamento entre Estado e Igreja. Isso quer dizer que o catolicismo deixou de ser religião oficial, mas ainda é uma religião predominante por questões de tradição histórica. Mas é bom lembrar você que o número de adeptos foi começando a declinar, principalmente a partir dos anos 80, quando nós tivemos a imersão de novas igrejas, igrejas neopretencostais, que foram cada vez mais ganhando novos adeptos. Então, isso se preocupou a cúpula da Igreja. Então, isso é a razão por quê? que os papas, João Paulo II, Bento XVI e, mais atualmente, Papa Francisco, vieram para o Brasil para tentar resgatar esse rebanho que se perdeu, que debandou para outras igrejas, por um certo deslize da Igreja de não acompanhar essas questões sociais. Então, é uma forma de segurar essa religião que ainda é predominante aqui no Brasil. Então, você pode marcar que nessa questão aqui ele faz uma relação do catolicismo com o nosso passado histórico. Então, você pode marcar a letra C. Uma relação que houve no Brasil Colônia e Império entre Estado e Igreja, mas que foi separado com a República. É isso aí. Não esqueça de acessar o site www.guienem.org.br para você acompanhar a correção das mais de mil e quintas questões com a equipe de professores do Cursos de Renfio. Daqui a pouco eu volto para mais uma questão da competência 3. Um beijo. 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 Um beijo.